O primeiro torneio joga-se entre os dias 18 e 20 de maio na Alemanha, o segundo torneio de 15 a 17 de junho na Argentina, o terceiro torneio da fase intercontinental da Liga Mundial realiza-se entre os dias 22 e 24 de junho no pavilhão Multiusos de Guimarães e terá transmissão televisiva em direto na Sport TV. O quarto torneio está agendado entre os dias 29 de junho a 1 de julho na Bulgária. A fase final joga-se também na Bulgária entre os dias 4 e 8 de julho. A bilheteira já se encontra aberta para os jogos da Liga Mundial a disputar em solo português. Os ingressos têm o preço unitário de 5 euros e esse bilhete dá acesso aos dois jogos do dia. Os interessados podem, em alternativa, comprar o cartão bilhete 3 dias, que tem o preço de 12 euros e que dá acesso a todos os jogos do torneio. Os bilhetes podem também ser adquiridos na bilheteironline.pt página da Federação Portuguesa de Voleibol e Lojas FNAC.